Abertura 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 Vamos fazer uns carapaus alimados à moda de estoio. Para isso precisamos de carapaus, carapao pequenino, salsa, cebola, alho, azeite e vinagre. O carapao alimado tem uma particularidade que tem de ser salgado 24 horas. Desta forma tenho aqui um exemplar do que fizemos aos carapaus de ontem para hoje. Colocámos em sal abundante desta forma para que o carapao fique mais seco e fique mais fácil de retirar as peles e as espinhas. Aqui neste recipiente já tenho o carapao que foi salgado, que foi lavado em água abundante e agora vamos cozê-lo em água a ferver. Vamos deixar que levante fervura novamente. Não convém que eles cozam muito para não ficarem muito moles. Enquanto o carapao está a cozer, vou tratar dos outros ingredientes. mais, neste caso, a cebola. A cebola vai-se cortar em meias luas. Vamos precisar de alho laminado também. Há quem prefira picar o alho. Eu, para esta confecção, sou apologista que o alho deve ser laminado. Vou guardar neste recipiente. Podemos guardar tudo junto. Vou utilizar também alguma salsa picada. E vamos picar a salsa. As ervas aromáticas, temos de ter algum cuidado ao executar as tarefas. porque é um ingrediente extremamente sensível. Convém a faca estar bem afiada. E uma forma de ver se picámos bem a salsa é olhar para o fundo da tábua. Se a base da tábua ficar com um fundo verde, com uma água verde, é sinal que nós não picámos, mas sim esmagámos a salsa. Eu vou guardar a salsa neste recipiente. E agora, os nossos carapaus já estão cozidos. E vou retirá-los da água quente. E vou colocá-los em água fria. Para que se consiga alimar. O processo da lima ao carapaus. E vou retirá-los aqui. E vou retirá-los aqui. O processo da lima ao carapaus é um processo simples. É preciso ter alguma paciência. Em casa, torna-se muito mais simples, fazendo debaixo de água corrente. Retiramos toda a pele. As espinhas laterais. E vamos colocando num prato. O processo de salgar o carapaus para limar. É mesmo por causa deste processo que estamos a fazer agora. Para a carne ganhar alguma firmeza. E assim, desta forma, fica muito mais fácil nós arranjarmos os carapaus. Este já é o último. Vamos colocá-los todos no mesmo sentido. Agora vamos utilizar os ingredientes que tivemos a arranjar. A cebola. O alho. A cebola cortada finamente. Custamos por cima. O alho. Salsa picada. E agora os temperos. Vamos colocar o azeite. E um pouco de vinagre. E pronto. Temos os nossos carapaus alimados astoiense. Ideal com um pãozinho torrado. Para um petisco. Ou mesmo com uma entrada. Fica fabuloso. Espero que tenham muito bom proveito aí em casa. Tchau. 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 Tchau.